Boa tarde, pessoal. Pessoal, a gente está fazendo esse vídeo para esclarecer uma dúvida que surgiu entre os clientes, algumas pessoas que são usuárias da marca Tiger Audi. Tem algumas pessoas que têm alguns alto-falantes mais antigos, antes de 2021, que nós tínhamos uma logo diferente, nós fizemos uma mudança na logo, a carcaça era nacional e tínhamos um pônei, que a gente chama ácido, também nacional. A partir de 2021, a gente procurou materiais importados para melhorar a qualidade, design, eficiência do nosso alto-falante. Então, passou-se a usar esse kit ao invés desse. A logomarca, vocês podem ver que foi alterada, alguma evolução da logomarca, tornou-se diferente. E a carcaça, a gente foi atrás de uma carcaça exclusiva. Quase todos no mercado usavam a mesma carcaça, a gente passou a ter uma carcaça exclusiva da Tiger Audi. A gente mandou fazer uma ferramenta fora, importou, fez a ferramenta em outro país e o pessoal fez exclusivamente para nós essa carcaça. Então, esse alto-falante não é que ele não seja o original, é uma versão anterior. Então, também é Tiger Audi, é o antigo. Essa é a versão atual, desde 2021. Beleza? Então, não tem essa dificuldade de vocês conhecerem o modelo antigo e o modelo novo, mas não é uma falsificação. São todos os dois Tiger Audi. Então, vamos lá.